Bem, andamento. Visitámos a mulher mais isolada de Portugal. Muito feliz por ver estes meninos a crescer para caraças, meu. Este vídeo já vai com 27 mil views. O outro vídeo deles de visitar aquele senhor na aldeia já vai com 200 e tal mil. E lembro-me que nós vimos aqui esse vídeo e estava para ir com mil e poucas. Ou nem isso, se calhar, 800. Pá, muito orgulhoso do caminho destes meninos. Já vão com 17 mil subscritores. Lembro-me que andei aqui a chatear o pessoal para eles chegarem aos mil. Pá, portanto, what the fuck, meu. Fico bueda contente. Fico bueda contente pelo percurso destes gajos. Foi, pá, incrível. E, pá, eu fico mesmo bueda feliz com o sucesso deles porque eles têm um conteúdo mesmo bueda bom. Têm um conteúdo mesmo bueda bom. Acho que é mesmo um dos melhores conteúdos que existem em Portugal. Portanto, ainda bem que eles estão a crescer, meu. Fico bueda contente mesmo por eles. São gajos bueda bacanas, bué humildes. E, pá, e que continuem assim, meu. Mesmo. Senhora Elsa, a mulher mais isolada do país e a única habitante da Agravelha. Uma pequena aldeia de X situada nos cumbos da Serra da Lousã. Quando lançámos o vídeo a contar a história de o Sr. Zé, o homem mais isolado de Portugal, um subscritor disse-nos... Eu vi o vosso vídeo e conheço uma senhora que vive isolada há mais de 10 anos. Ficámos curiosos e começámos a recolher informação. Em Aigravelha é tudo de Elsa Claro. Só que pôr a mãozinha e pôr a mãozinha. Diga-me que ainda há que haver muita gente, mas só que morreram aqui, na toda hora. Sou a única, sou a mente de cada aldeia. Depois da pesquisa terminar, soubemos logo o que tínhamos dito. A primeira impressão é que não há sinal de ninguém aqui. Só que está aqui o trator. Ela se calhar foi almoçar agora. Não sei o que fazer. Começámos por explorar a aldeia para ver se encontrarmos alguma pista que nos levasse à senhora. Aqui já não tem que ser. Sim. Pode ser esta casa? Sim. 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 Não mais. Solta. Porra, pá. Já sabia que isto ia acontecer. Depois do susto, encontramos algo que nos moralizou. Tem ali outras casas. Achas que podem ser aquelas também. Tem uma antena. Já, aqui. Bora lá. Já, sim. Aí está. A cena é que ela tem três Rottweilers. O quê? Isso, dá-me... Eu acho que entravas tu e eu fico aqui só, tipo... Não, é que imaginem. Isto está aberto. Ou seja, podíamos entrar. Mas ao mesmo tempo, é um portão. Convinha não... Eu acho que entras tu. Eu tenho as chaves do carro. Caso alguma coisa dê errado, um gajo... Corre. Estou logo pronto a vazar. Eu acho que eles estão a gozar, não é? Ela não tem três Rottweilers. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Acordei os queixos, mas não está aqui ninguém. Não estava a ser fácil encontrar o pneu. Por isso, decidimos explorar mais um bocadinho da aldeia e, quando menos esperávamos, um carro apareceu. Acabou de chegar um carro e não sei se é a senhora ou não. Vamos tentar perceber. Não era a senhora, mas sim um casal que andava a explorar a zona e que por acaso tinham estado com ela a tomar café em Águila Nova. Está lá, as mesmas juntas, junto ao centro, o nome da vida. A parecida é tão bom bem. Pai, mas ela deve ter calma. O cara gosta disto. Nacionista. E gosta disto. Realmente é o meu pai, mas eu acho que... Olha, eu conhecendo, por exemplo, o nome dele. Eu se calhar dava-me bem, mas eu acho que ele foi uma mulher eterna. Um prazer, um prazer a conhecer-vos. Em continuação, tchau. Buena fixe. Estas pessoas normalmente... Pá, nós falamos aqui muitas vezes, eu já sei que a malta depois do canal de react e afins fica chateada comigo porque eu falo aqui sobre as coisas da cidade e as coisas da província, etc. Mas realmente há uma cena que é muito real em Portugal, que é, as pessoas são sempre muito mais bem recebidas na província do que são nas grandes cidades, ok? Pá, isso nota-se por estes vídeos, meu. Estas pessoas são tão amorosas, meu, e têm tanta vontade de receber bem os outros. Pá, realmente não há... Nota-se que estas pessoas são bueda puras, meu. As pessoas que vivem por norma nestes sítios e que procuram estes sítios, são bué pessoas que não precisam de nada. Estão a ver? Ou seja, não falam com ninguém com segundas intenções. É mesmo só... É pá, passaste aqui, fica um bocadinho, senta-te, bebe um café. Vamos falar, vamos partilhar histórias, percebem? São pessoas que não são corrompidas pelo mundo, pelas capitais e pela azáfama da cidade. Eu acho isto bueda bonito. Eu acho que as caras fazem andar de trabalho para trás. Fundo até a Igre Nova, outra aldeia de Xiste que ficava a 5 minutos de carro. Uau. O prato é a senhora, deve vir até aqui. Nascheste de uma aldeia, cheia de cães e agora estás com medo de cães porquê? Ei, corria dele, corria. Ah, até ali uma... Olá, boa tarde. A dona Elsa está por aí? Pode falar um pouco português. Ok. Eu quero falar inglês. Do you know where it is the Lady Elsa? I'm not sure, but the lady in the shop, just one more street, not this one, Sequerda. Sequerda, ok. Thank you. Thank you. Não estava à espera de sacar-te o inglês aqui. E há a sacar-te o inglês na aldeia. Ok, 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 ok. O que é que eu fiz? Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós vemos ali na Ígra Velha, é onde a senhora mora, ou não? A senhora Elsa. Estou lá, vai para 38 anos, vai para 39. Pronto, tipo de sepular com o meu marido, mas já vai para 11 anos. O meu marido não canto-me na cabeça. Depois tive um tempo e cá de meus filhos, cantando três filhos, mas estão todos em góis. Opa, mas... Não se habitou aos góis, então? Não, não. Também tenho a minha didáctica. Não tenho as minhas coisinhas. Só saio de lá quando... Sem morrer, não sei. Mas eu estou a contar e... Não saio lá. Claro. Foi impressionante como é que ela ficou logo à vontade connosco. Partilhou as suas histórias e até nos foi mostrar o museu onde era retratado grande parte do passado da sua família. Uau, há um museu. Quem sou eu? É ele. Quem sou eu? O meu marido lindo. Ah... Mas está muito diferente. Mas é que o meu marido... Pois sabe? Não que eu... Era 9 e agora tenho 61 anos. Só. Já foi a conta de novo a aconteceras? Opa, sei lá. Estava aí. Uma maritinha aí com eu. E tinha pouco mais que... Uma maritinha aí com eu. Uma maritinha aí com eu. Sei lá. Tinha a volta de 40 e poucos. O que que é o... Ah, tudo bom. Olha, está ali quando. Está ali? O monge é esse que é esse onde sai o leite. Ah, o monge é a Totina. Sim. Ah, não sabia. Totina. Eu disse que vão ser esta aqui. Não, não. Isto são meus sogros, as minhas cunhadas e o meu marido. Ok. Ah, senhora. Depois da visita guiada, sabíamos que ela estava com pressa para ir ver a final da Taça de Portugal. Uau. Eu vou ver o Porto, porque eu sou portuguesa. É, vai ver o Porto. Vai ser a dobradinha. E apesar de sermos portinguistas, decidimos dar o braço a torcer e oferecemos-lhe o boleia até casa. No caso da transtorno... Não, não. É comparável. Vão para lá mesmo? Vão para lá mesmo de propósito com a minha causa? Ah, não. Vamos lá mesmo. É? Sim. É um prazer então. Um prazer. Sim, sim, sim. Não te ia esquecer, pois, não? Não ia esquecer. Qual é que é o prognóstico para hoje, do jogo? Não fazes-te isto? Durante a boleia falámos sobre vários temas, desde galinhas a ética de trabalho. Para cá, tenho lá sete galinhas e eu ordenhava. Eu ordenhava, fazia 30... Eu ordenhava 50 caminhos de regalho por dia. 50 caminhos de regalho por dia. 50 caminhos de regalho por dia. Meia hora. Fazia 12 queijos. Fazia a minha vinha com a perna às portas. O trabalho nunca me matou. Aliás, o trabalho não me mata ninguém. Só não trabalha quem não quer. Porque é malandro. E como a conversa estava a correr tão bem, tínhamos-nos a enganar no caminho. Espera aí. É para ali. 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 Tem que dar a volta. Vocês não me levam lá para agora. Não me deixam. Não me deixam. Não me deixam. Não me deixam. Estamos a chegar agora. Sim, senhora. O meu paraíso. É verdade. O seu paraíso. Até aqui eu estou mais perto do seu. Está bem. Passamos aqui uma merendazinha que era para partilhar. Isto é verdade. Um chouriço. Um queijinho. E pão. Não é preciso de mais nada. Tem na minha cartela. Na minha cartela embaixo. Podemos isso? Não for muito... Por amor de Deus. Uma intrusão. Ah, então. Por amor de Deus. E se der para ver o jogo? E então, para o final? Era ver o Porto a perder. Desculpa lá, mas isto é assim. É. Senão já não vão lá abaixo. Não sei. Dá um passo, por favor. Não reparem que eu tenho tudo bem no marco. Está bem? Claro, é isto. Ao entrar dentro de casa e vê-la a querer mostrar tudo, deixou-nos super admirados, porque no fundo não passávamos de uns desconhecidos, mas sentimos que ela confiava em nós. E apesar de estar a dar o jogo, ninguém estava realmente a prestar atenção, porque estávamos mesmo fascinados com tudo o que estava a acontecer. A conversa teve de ser interrompida porque ia ser penalti para o Porto e ela queria mostrar o devido apoio ao seu clube. Pá, sabem que tanto esta senhora como outra senhora são os dois do Porto, pá. Deviam-se juntar no estádio. Deviam-se juntá-los no estádio, eventualmente. Era brutal. Já alguém pensou nisso? É que são os dois do Porto. O senhor foi recebido no estádio do Porto. O Otávio deu-lhe a camisola e tudo. Porquê que não levam lá a senhora, meu? Era do caraças, meu. Juntavam os dois. São duas pessoas que vivem isoladas. Era boda-fix. Partilharem a experiência. Imaginem a sabedoria e a experiência de vida que estas duas pessoas têm. Já viram o que é que é pou-los à conversa um com o outro? Aí, a grande cena. Adorava. Pá, estes gajos têm que pegar nisto, meu. Estes gajos têm que pegar nisto. Acordem, malta. Peguem nisso, façam esse conteúdo. Eu vou-lhes mandar mensagem no Insta. Eu já lhes tinha sugerido um conteúdo. E depois de ver este, vou-lhes mandar uma mensagem no Insta. Olha para isto. Olá. Agora vai festejar o golo. Epá, eu vou-lhes mandar agora. Se não vou-me esquecer, eu já sei que me vou esquecer. Vou-lhes mandar agora. Espera lá. Jovens, estava aqui a pensar. Pá, estava a ver o vosso vídeo novo. E estava aqui a pensar que vocês podiam juntar os dois senhores que vocês foram conhecer que vivem isolados, porque são os dois do Porto. E podiam perfeitamente fazer uma cena e levá-los ao estádio do Porto. Pá, a ver um jogo qualquer. E pô-los frente a frente a trocar experiências de vida, porque eles têm grandes experiências de vida, era lindo. Isso era épico. Pá, pensem nisso. Não estou a mandar aos gajos dos andamento. Estes gajos que fizeram estes vídeos. Acho que era brutal. Pá, não sei. Não precisa de ser agora. Depois, mais tarde. Ou um amigável, ou qualquer coisa. Pá, era fixe. Era boda fixe. Eu acho. Deixa-te lá ver. Não sei. Não sei. Aí está! É forte! É forte! É para que tu me despedes quase para dar. É para que tu me despedes quase para dar. É para que tu me despedes quase para dar. É para que tu me despedes quase para dar. No entanto, depois desta euforia começaram a surgir temas mais sérios para os quais era impossível vir preparado, dada a gravidade da situação. Pronto. Já vou. Já estou fudido. Ele faleceu e deu para ir em 2012, andava de maluco, andava até a pista. Foi a melhor cabeça da minha vida, não deu mais nenhum. Sempre debaixo de porrada, para lá fui. E depois fui para lá. Fim lá e me animei. Como é que acabou a relação? Ele, olha, um dia, bateu-me nesse dia, deu-me duas palmadas. É isso. E depois eu tenho um telemóvelzinho. Foi uma sorte. Fiquei para a minha filha. Fiquei para a minha filha. Fiquei para a minha filha, mas já tinha para descobrir para a minha filha. Já me tivesse a mão contada. Agora já pode tirar as batatas. Agora tiraste-me, agora vou-me embora. Tiraste-me. A minha filha já não teria chegado. Quando falava a minha filha, nós avisámos tantas vezes. Tantas vezes. Uma pessoa, quando vai bater a galeta, até as galinhas não explicam não sei. Foi mesmo muito mal tratado. E já tenho tido bons pretendentes. Mas não. Porque entram escandalizadas, não quero mais nenhum. Foi a maior janela que fiz na minha vida. Eu tive um marido, um santo, que nunca me bateu. Era um santo. O que nos marcou mais ao conhecermos a Dona Elsa foi sua força e determinação. Agora considera-se uma pessoa muito mais feliz. Conseguimos perceber o que é motivo a viver todos os dias. E acima de tudo que apesar de viver isolada, nunca está sozinho. Tenho filhos mesmo em cabos. Nesse aspecto tenho. São todos bons rapazes, bons filhotes. Eu tenho. São umas joias. Não fazem igual porque não podem. São umas... Acho que eu penso que só é que tenho filhos. São umas joias mesmo raras de encontrar. Não acho que não há mais filhos como os meus. Pensei, pronto. Eu digo, mas digo há pouco o que eu sei. E digo que muita gente hoje, mas pode dizer bem alto. Bons filhos, bem educados, bem respeitados, trabalhadores e honestos. Também ter um bom pai para lhe dar educação. E uma boa mãe? Também, também. Também. Se não vássemos um pai, também a mãe tem que lhe assistir. Pode fazer. Eu não fazia a sozinha lá no... Boa, rapaz. Não sei aonde. Mas tinha, tinha que ter. Um bom pai, um bom marido, um... Pronto. Eu já não tenho palavras. Já sou. Mas nunca me canso falar no marido nem no machismo. Não, pô. Tu conheces-te com o tio de vida. Para concluir o dia só faltava fazer uma das coisas que deixava a Dona Elsa mais feliz. Soltar o gado. Vai, vai, vai. Vai com um calco. Ah, pô. Que fixe. Mas isto tem... Ah, eu já te disse. Para mim as tirares têm um bom dinheiro. Ah, eu não estive para trás dela, perdão. Querem fibra, querem o buraquito, mas vai mesmo a mim. Se calhar está na hora da despedida. Pimbra, tem mais encanto na hora da despedida. Não digo. Ai, Gravelha, tem mais encanto na hora da despedida. Não podíamos ir embora sem trocar contactos, mas como ela tinha mesmo de vigiar os animais, calculámos que ia ser complicado. Mas a Dona Elsa tem sempre uma solução na manga. Mas a Dona Elsa tem sempre uma solução na manga. E assim nos despedimos da Dona Elsa. Ah! A Dona de uma aldeia abandonada onde é a única habitante. Sabe que ela chegou lá? 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 Estes gajos merecem mesmo, 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 mesmo isto. Tipo... Acho que... Foi daqueles... Foi dos poucos canais. Eu vi estes... O primeiro vídeo que eu vi destes gajos foram eles que me mandaram para cá. Por Dona Elsa. E o primeiro vídeo que eu vi deles, salvo o erro, foi o Perdidos num... Foi o... Ah! Não sei se... Se calhar não foi. Perdido e vendado no meio do Líbano. Eu não sei como aprendi o backflip em 4 horas, sozinho no Líbano. Se calhar foi este o primeiro que eu vi deles. Acho que foi este há 10 meses atrás. Foi quando eles me mandaram. Foi aqui. E mesmo assim eles já tinham feito imensos. Eles já tinham feito imensos. Eu já tinha visto este também. Devemos os colados a desconhecidos. Se calhar já me tinham mandado há mais tempo. Mas pronto. Este aqui foi o primeiro que eu me lembro de ver deles. O primeiro que me ficou na cabeça foi este. O Perdido e Vendado no meio do Líbano. A partir daqui... Eu comecei a ver... Foi para aqui. Olha, este... Foi a partir daqui do Portugal do Norte a Sul. Ou mais... Não os... Eu acho que vi estes vídeos todos, meu. Eu a partir daqui comecei a acompanhar os vídeos todos destes gajos. Deixa-me só ver tipo no canal de Reacts. Porque eu tenho a certeza... Qual é que foi o primeiro vídeo que eu pus deles? Eu tenho quase a certeza. 5 meses, 10 meses... Perdido e Vendado no Líbano. Já, foi o primeiro. Foi aquele perdido e Vendado no Líbano. Mano, eu já vi tantos vídeos destes homens, meu. Eu já vi tantos... Eu já vi estes vídeos todos destes gajos. Foi desde há 10 meses que eu comecei a ver vídeos deles. E eles têm um conteúdo do caraças, meu. Eu fico mesmo feliz. Eu fico mesmo feliz. Eu fico mesmo feliz. Eles já estão a ter o seu boom, Fábio. Eles já estão a ter o boom. Eles já vão com 17 mil subscritores. Eles estão a crescer bué, meu. Mesmo, de repente. Foi por causa deste vídeo. Eu acho que eles começaram a crescer por causa deste vídeo. Do nada começou... O conteúdo deles começou a explodir. Começou a ter boé da views. Eu fico boé da feliz, meu. Fico mesmo. Porque eu apanhei estes gajos de terem boé da poucas views. Fico mesmo boé. No fundo, não me sinto orgulhoso porque lá está. Sinto-me orgulhoso por eles. Porque eles merecem. Mas eu acho que fiz. Eu também fico contente por eu ter conseguido propagar este conteúdo. Porque chegou-me às mãos e eu pensei. Isto é demasiado especial para eu não partilhar. E acho que as reacts podem ter a sua comutação negativa. Mas eu também acho que servem para dar exposição a este tipo de coisas, meu. Que são mesmo muito boas. E neste caso, foi um caso que resultou mesmo bem, meu. Houve muita malta que começou a ver os vídeos deles por causa das reacts. E isso foi boé da positiva, meu. Foi boé da fixe. E eu fico mesmo contente que isso tenha acontecido. Estes gajos merecem boé mesmo. Mesmo, 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 boé.